E aí, MC Lan? Você acredita, mano? Esse passeio desse colô foi top, hein? Eu vim pra praia, casa de praia, mano, o Condizinha tá representando... É, ladrão, é, ladrão, muito like, muita viu, né? Mano, Condizinha tá voando, mano, e agora eu acho que a gente vai melhorar aí, depois que a gente chegar com o estilo lá, depois que a gente pegar essas folgas, porque hoje foi um dia que a gente ainda tá necessitando dessas folgas aqui e tal, você acredita? É, ladrão. Tá. E aí, o que você acha que a gente vai fazer aqui por aqui? Ah, cara, a gente tá numa praia, em casa e tal, hoje a noite dá pra gente fazer uma festinha, um baile de funkzão aí, ó. É, ladrão, a gente vai chamar quem tá? Eu não tô afim de cantar, não. Ah, não, canta, bota, sei lá, bota a MC dela pra tocar lá, bota ela, bota a cabeça dela e pronto, tá ligado? E aí, a gente só vai conseguir chamar essa liguinha aí, ó. Já chamar o WhatsApp, tá ligado? Ação, aquela... Tem que chamar. Aquelas do Clip. Aquelas do Clip. Ó, tem vários contatinhos aqui, hein. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, tá até o Cadre também, ó. Ó, bom, tá pra... Por que você tá com contatinho da... 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 do Nihon, sai? Uhum... É, uns clips novos aí, que viram, sai. Uhum, tá bom, então. Tá, eu vou aqui em cima rapidão, e depois a gente vai lá na praia. Ó, ó, tá chegando uma mensagem aí, eu escutei, hein. É, 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 é... Minha, já tá, já tá cheio. Começando a confirmar a presença aqui, ó. Ah, tô louco. Tá, vamos, vamos... Vamos lá, vamos lá pra lá pra praia, eu acho que a MC Milhalla também tá por lá, e eu tô ligado que você tá, né, dando uma vileada nela e tal, você acredita? Então, Andrão, então, Andrão. Mundo do Funk, eu encomendei com um cara, é, chamado Call Depp, entendeu? O que? Aqui. Não, é, pera, é do Kondzilla que vem com o bagulho, não é Call Depp, não. Você tá comprando a tua marca, é? É, é porque é mais barato. Ahn... Vou falar pra... Vai funcionando também, ó. Eita, bora, então. Simbora. Ô, louco. Pera aí, pera aí, que aqui tá muito estrelhento, hein. Oh, não, você não sabe, eu tô do céu, você é louco, véi. Já cai na água. Não, 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 eu acho. Desce aí, desce aí, desce aí, vem cá, 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 vem cá. Cola aí, cola aí, cola aí. Oh, olha quem tá lá do outro lado pegando um bronzeado. É, ladrão, carne fria esse, ladrão. A sua crush chihinho. Ô, vai lá, véi. Você deveria dar uns... Não tem coragem, não. Não tem coragem, véi. Isso é MC Lan, isso é o Zika e o resto é buraco, tá ligado? É, André! É legal! Você tem que partir pra cima, mano! Você é o cara dos rolês! Se você chegar com esse carro aqui, ela vai dar bola? Não, não sei se ela vai dar bola, ela vai dar um rolê no carro, não vai dar bola no carro, entendeu? Porque é meio complicado dar uma bola no carro, né? Você é muito zoeiro! Eu sou o filho, chama! Faz assim, pega flores! Vem cá, cola aí, cola aí, cola aí! Vem cá, é rapidão! Tem um cabrito ali, me lembra um amigo meu que ele tem um cabrito na... É, mano, tem um ovo aqui! Tem uma galinha aqui, que eu lembro um amigo meu também, que ele tem uma mãe que parece... Mas beleza! É, ele pega pokémon, ele pega, tá ligado? Já acredito, tá? Ó, vem cá, pega essas flores! Ó, ali tem flor, ali tem flor! Será que ela gosta dessa aqui, ó? Aqui, aqui, ó! Tá, pega a amarela, pega a vermelha! Vamos procurar a vermelha e vamos levar pra... E você leva, no caso! Eu não vou levar nada não, porque eu não quero me meter nesse esquema, filho! Tá... Não tem vermelho por aqui não, será? Eu não tô achando flores! Você tá cego? Não! As vermelhas! Ah, tá! Tá! Amarela eu encontrei, tá? Eu acho que tem pra cá... Valores vermelhas... Tá! Se não tivesse, você tá amarela mesmo e pronto! Mas vermelha é mais pra mim! É, mas... Mas assim, não tem aquela história, né? Ah, tem um... Tem pouco! Leva pouco! Porco! Porco! É verdade! Cogumelo! Cogumelo! Leva congumelo! Pega aí, ó! Pega aí! Cogumelo! Pô! Vai jogar HHG? Leva um... Um porco desse... Vou matar! Não, não! Tem que matar um porco! 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 Pra provar que eu sou digno! Mano, você tá com espada! Mano! Você tá matando os porcos! Você tá ligando de uma suspensão na escola, velho! Não pode matar os animais daqui não! Oi, Missinã! Você é louco! Pode, pode! O Ibama libera! O Ibama não liberou, não! Não, meu Deus! Liberou, rapaz! Aí ele fala! MC lá, ladrão! É! Pode roubar aí! Aí depois você vai ver o ladrão! Tá! Hã? Vamos embora! Já tá! Vamos! Deve tá ficando noite já! Vamos chegar lá! Ó! Mas você tem que... Acabou que a gente se perde nessa floresta aqui! Você fica esperto aí! Tá! Ó! A gente tem que chegar com... Você tem que chegar com o estilo lá, velho! Vem cá, mano! Você tá com pressa, velho! É o cara que falou que tava de crime! Tá anoitecido já! Tem que dar! Eu vou chamar ela pra ali, ó! Porque ali tem um ponto só muito bonito! Pera aí! Primeiro tem que pegar uma... Aqui, ó! Comida pra galinha! Vai que será que ela curte, né? Não sei! Aqui ela quer fazer pipoca depois! Isso é assim mesmo! Vai que se bota na panela! Aí, ó! Pipoca! Boa! Ficou escuro do nada! Ficou de noite, ó! Ó! Tá ligado, né? Que existe muito lobisombo por aqui, né? Escuta! É... É... Você torra essa pra você... Depois você vai fazer pipoca! E come uns dois lá no cinema! Tem uma televisão maior grande lá em cima! Tá ligado! Tá ligado! Nossa cara! Vamos embora! Eu acho que foi... Eu acho que foi aquela comida que você fez hoje de manhã, velho! Que você tava... Todo mundo dá aí! Eu tô meio zonzo lá! Tá! Eu vou deitar! Eu acho que eu tô ficando meio louco! E depois você... E você resolve o seu esquema aí! Vai lá! Eu vou... Eu vou lá conquistar! Tu é isso aí! Vai lá! É! Chama o bombeiro pra apagar o fogo dessas meninas! Eita! Quase passei direto! E aí, MC Mirella! Que que você acha que ele tá uns... Amigas hoje de noite? Não sei! Ó! Eu tenho um carro! Aqui ó! Eu consigo colocar vários carros aqui! Porque eu sou o dono da frota! Entendeu? Aí eu sou ladrão! Entendeu? Eu prefiro... Moto! Ah! Eu também! Aqui ó! Deixa eu ver aqui! Ah não! É! Tem falta no estoque! É! Mas... Eu prefiro moto! Hã? Não sei lá! Esse aqui é o novo iPhone 30! Eu tenho 31! Eu tenho 34 aqui! Eu tenho... 40! Eu tenho flow! Você não tem flow! Eu tenho bolo! Eu tô com fome! Bora comer lá embaixo! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Eu tô dando carona! Deixa aí! Deixa aí! O Zé Claudinho falou que gosta de ir uns carros na piscina! Tem cadeira aqui! Tem cadeira aqui! Ah é! É... É porque eu não gosto muito disso não, sabe? Eu sou assim... Medio mato! Eu gosto dos matos! Entendeu? Porque... Lá você faz coisas que ninguém descobre! Me dá um abraço! Cuidado com a espada! Ela é grande! Obrigada! É... O que é que tu acha de... Hoje a noite a gente... A gente... Vê um show muito massa do Cazuza! Que Cazuza aqui? É... Cazuza! É... Ela não! Gosta de Cazuza não! Ele canta todas as músicas... Mal porrego! Mato lá! Ele vai curtir esse tipo de carro! Eu acho que é mais velho do que ele! Você quer entrar lá? A gente joga um Xbox... Street Fight! Ah! Vamos! Bora lá! Eu dirijo! Não! Não precisa não! A casa tá a 10 metros da gente! Ou você também é sedentário igual eu! Não! Eu prefiro chegar chegando de carro! É mais estiloso! Eu chego de avião! Hahaha! Láderão! Tá pensando! Aqui eu buguei pesado! Você viu meu MC que vinha por aí? Ele sumiu! Hum! É! Eu acho que ele foi pegar champanhe! Entendeu? Entendeu? Nem lembrei! Você acredita? Nossa! O chatar de dar sol tão rápido! Mas pera! Eu tenho que lembrar do MC lá! Como será que ele deve estar? E eu vou lá ver! Vamos ver se ele tá saindo bem com a MC Milere! Ou então... Mal né! Coitado dele! Meu Deus do céu! Vem! Não! Aê! Consegui meu ladrão! É! É! Eu sempre confio nesse casal! Você acredita? Você acredita? Eu acredito em vocês! Você acredita? Eu acredito em eles! Eu acredito em ninguém! Eu falei pra galera vim aqui de noite! Até agora tem ninguém aqui. Hashtag Milã, é o Chico. Milã, Milã. É, o Madri é melhor. Cala a boca. Nossa, você é muito engraçado, cara. Tá, mas deu certo. Vem cá, vem cá, vem cá. Cala aí, cala aí. Milão vai ficar aí rapidão, cala aí. Caraca, você é um bichão, hein, mano. Você consegue, hein, mano. Você é demais, mano. É por isso aí, meu amigo, você tá ligado, né, mano. É porque o segredo está na minha espada. É, tá aí, tá aí, tá aí. Tá, eu vou lá fora. A galera tá falando que tá vindo aí. Eu já vou dar a chance pra galera onde é que a gente tá. Que é meio separado da cidade. E você fica aí, mano, com os esquemas. Eu não diria, hein. Beleza, vou lá fora, hein. Vai lá, vai, 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 vai. Boa, moleque doida. Acredita. Eu sou o Osmo Professor pra conquistar as garotas. Esse meu mano lá vai ser feliz agora com a Mirela. E eu vou ficar com aquela ovelhinha ali. Pra conversar com ela, com as galinhas também. Porque, né, minha vida é tensa. Oi. Piu, 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 piu. Oh, piu, piu.